Teu som Teu som Quero escapar Y despertar Sin saber Mi tiempo Quero respirar Sin nunca Regresar Y quiero vivir Quero existir Sentiré En silencio Ya no quiero Hablar Solo quiero Encontrar Un día de paz Con las calles Del mañana De una ausencia Del ayer Y mil sueños Que se fueron Mil historias Que se hundieron Como barcos Que se pierden En el mar Quero escapar Y despertar Sin saber De el tiempo Quero respirar Sin nunca Regresar Y quiero vivir Quero existir Sentiré En silencio Ya no quiero Hablar Solo quiero Encontrar Un día De paz De paz Quero escapar Y despertar Y despertar Sin saber De tiempo Ya no quiero Hablar Solo quiero Encontrar Un día De paz Un día Un día De paz Un día De paz Yo solo Quero escapar Quero escapar Nunca Regresar Y yo no quiero Nunca Regresar Quero escapar Ya no sabía Jamás De tiempo Y no regresar Solo tú Estar Sin lección Tal vez Tal vez Mañana Sea solo Un recuerdo Y tal vez Mañana Sea solo Mi ayer Ya ves Yo sé El tiempo Era escribiendo De luz De fe Las calles Que entonces Tiraron La piel Y ahora Ves Y otra vez Puedo entrar En mi ayer Los recuerdos No matan Ni ver Quiero ver Quiero ver Quiero estar Y quiero ser Y en tus brazos Volver a nacer Seguro de mi camino Junto a ti Yo volveré A nacer Tal vez Ayer No sea Más que un recuerdo Y tal vez El ayer Se borre De nuestra piel Tal vez No sé El tiempo Me da El tiempo De hablar De ver La luz Un sentimiento El sueño Que aún puede nacer Y otra vez Y otra vez Puedo entrar En mi ayer Los recuerdos No matan Ni ver Quiero ver Quiero ver Quiero estar Y quiero ser Y en tus brazos Volver a nacer Y ahora En el camino Junto a ti Yo volveré A nacer ¡Gracias! ¡Gracias! Y otra vez Y otra vez Puedo entrar En mi ayer Los recuerdos No matan Ni ver Quiero ver Quiero ver Quiero estar Y quiero ser Y en tus brazos Volver a nacer ¡Gracias! 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 Hey amigos, ¿cómo están? Hola Pablito ¿Cómo estás? Hola Pabli ¿Ya vienes en camino? Imposible Te lo juro que imposible Não posso viajar, aeroporto fechado, quarentena, tudo mal. E como vamos fazer para gravar? Algo se me vai acontecer, algo se me vai acontecer. Le mando um abraço. Le mando um abraço. Quero escapar e despertar, sem saber do tempo. Quero respirar, sem nunca regressar. E quero vivir, quero existir, sentir em silencio. Já não quero falar, só quero encontrar um dia de paz. Deu as calles do amanhã. Deu a ausência do amanhã. E mil sueños que se fueron, mil historias que se hongeron, como barcos que se pierden en el mar. Quero escapar e despertar, sem saber do tempo. Quero respirar, sem nunca regressar. E quero viver, quero existir, sentir em silencio. Já não quero falar, só quero encontrar um dia de paz. Quero escapar e despertar. Sem saber do tempo. Já não quero falar, só quero encontrar um dia de paz. Um dia de paz. Um dia de paz. E quero escapar E não voltar Só quero estar em silencio Recuerdos que llevo en la piel De noches frías del ayer Tu sombra quemou mi fe Não existe hoje nada que perder Só quero ver a noite passar E assim na escuridade E arrancarme este infierno Só quero a tua mirada Que avança na luz do tempo Dejame gritar Dejame matar Dejame comenzar Llegar hasta o final Dejame volar Dejame llorar Dejame comenzar Llegar hasta o final Que nada Ya nos puede alcanzar Recuerdos Mis sueños Que se apagaron Que se apagaron Con el sol Llegar hasta o final Dejame volar Dejame volar Dejame llorar Y recomeçar Dejame 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 Já vou chorar, não vou ouvir, não vou pensar Eu vou cantar, minha vida está ao final Que nada já nos pode pensar Não posso esquecer, não posso não pensar em ti Tu voz, teus olhos, tu mirar, tua sonrisa que não está Que daria por tenerte, comigo um segundo mais Daria tudo por saber, que também pensaste em mim E aunque o vento te alejou, e tua cara já não este E me quede frente ao mar, eu só como um pé Ojalá que ao despertar, trates de pensar em mim Porque eu não te esqueci Porque tu, eres todo para mim Todo o que tenho eu E sem ti não seguiré vivendo Tu, se é que puedes entender Eu jamais te deixaré Aunque traten de alejar-te de mim Se sou louco, que me importa De alguma forma vou fazer Que me devolvam de uma vez Uma tarde junto a ti Uma risa, uma foto Uma película depois E uma mañana te diré Como duela o coração De só pensar que estás Escondida em um rincão Preguntando-te porquê Tu, é tudo para mim Todo o que eu acompanho E sem ti eu seguiré vivendo Tu, se é que puedes entender Eu jamais te deixaré Aunque traten de alejarte de mim Você é só para mim Tudo o que tenho eu E sem ti não seguiré vivendo Tu, se que puedes entender Eu jamais te deixaré Aunque traten de alejarte de mim Eu não te olvido Eu não te olvido Eu não me olvido Não, 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 não Você é só para mim Tudo o que tenho eu E sem ti não seguiré vivendo Você é só para mim Você é só para mim Eu não quero falar Eu não quero falar Eu não quero pensar Eu nem posso imaginar Que ao fim te irás de mi lugar Se há alguém mais Não posso nem pensar Que já nada queda Se foi nosso amor Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Eu não quero soñar de ti Eu quero soñar de ti Quero amarte Ser de ti A ti Os versos me abrazan Tus manos cerca de mim Não, 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 não Não, não, não Mírame Mírame Quem sabe A dónde Llegaré Tómame No hay suelo Y a dónde Caer Ve Llévame Del dolor Que estás Descuro No hay suelo O que Lo que Quero Respirar Que La noite Me Va Matar Tómame Que El mundo Se Dino A Mis Cí Llegar Lévame, que eu já não me quero esconder Vem, lévame, del dolor Que está escuro e não oigo tu voz Só quero respirar Que a noite me vai matar Dá-me um beijo, algo que me haga sin regresar E chorar em tus braços ao final E aún é tempo para escapar Vem, lévame, del dolor 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 Eu espero que guardes de mim algum recuerdo Eu por minha parte prefiro renunciar Ah, te vas porque quero que escapes deste infierno Ah, no puedo pactar con sangre nuestro final Ah, yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de novo mil veces Depois de los dos, mamá, mamá, mamá Ya nada quebrará, solo una lágrima Después de morir por ti, necesitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor que vivir así Se hiciera morir de amor que seguir agonizando entre tus brazos Ah, no digas palabras que serás lleno de vento Ah, no quieras jugar el fantasma que nunca se va Ah, no quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Ah, no quiero morir de nuevo mil veces Ah, no quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, mamá, 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 mamá Ya nada quebrará, solo una lágrima Después de morir por ti, necesitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor que vivir así Se hiciera morir de amor que seguir agonizando entre tus brazos Ah, no quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, mamá, 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 mamá Ya nada quedará, solo una lágrima Después de morir por ti, necesitar Já nada queda, já nada nos queda Prefiro morir, meu amor Que vivir assim Quisiera morir, meu amor Que seguir Algorizando entre tus braços Depois de nos dormir Já nada queda Só uma lágrima Depois de morir por ti Já nada queda, já nada nos queda Prefiro morir, meu amor Que vivir assim Quisiera morir, meu amor Que seguir Algorizando entre tus braços